Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games. E hoje estamos aí no jogo Motor Tau. Isso aí, tô com o meu carro aqui, né? Meu carro fake de polícia, porque na verdade a gente não trabalha pra polícia, né? Esse carro aqui nem tem autorização da polícia. Mas o que acontece? Tava dando um rolezinho aqui pela cidade, tava dando uma olhada nas concessionárias, né? Tava vendo algumas coisas aqui. E lembrei que a gente tem que tunar o nosso caminhão, né? Deixar ele pronto. Eu fiz algumas entregas com ele, né? Pra levantar uma grana. Acho que eu levantei dinheiro suficiente pra tunar ele por completo. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos lá pegar o nosso caminhão, vamos tunar ele e vamos fazer umas entregas com ele pra ver como é que ele vai se comportar, né? Se ele realmente vai ser rápido, se ele realmente vai ser forte, se ele vai puxar a carga, né? Ele já tava andando bem, né? Com o motor atual, sem ter nada pronto nele. Eu acho que com ele pronto ele vai andar muito melhor. Vai andar 100% mais. É isso aí. Bora lá então, né? Tirar essa dúvida. É isso aí. Se vocês estão gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e acionar o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem, beleza? Tá saindo vídeo novo. Tô da segunda, quarta e sexta, tá? São os dias que eu tô podendo postar aí, né? Mudei o horário dos vídeos, tá? Eu tô postando eles sempre às 9 horas da manhã, os dois juntos. Porque eu não tô tendo mais tempo à tarde pra fazer as postagens. E infelizmente eu ainda não consigo ter nenhum tipo de lucro do YouTube. Então eu dependo de outras coisas aí também, beleza? Espero que daqui pra frente, né? Um pouco mais pra frente aí, essa situação melhore e eu consiga, né? Com mais inscritos, mais visualizações aí, trazer mais vídeos, né? Trazer muito mais conteúdos aí pra vocês, beleza? Então eu peço a ajuda de todos aí, por favor, né? Pra vocês poderem dar essa mão, divulgarem meus vídeos aí, quem for gostando, né? Pra parentes de vocês, amigos, principalmente amigos, né? Que curta esse tipo de vídeo aí, beleza? Então tá, vamos lá no nosso caminhão. Vamos acelerar. Aí pessoal, chegando aqui na nossa casa então. Estacionar o nosso carro aqui, né? Aí, brinquedo estacionado, desligar. Não puxei o freio de mão. É, tudo bem. Vamos puxar aqui, ó. Pronto, freio de mão puxado. Vamos pegar o nosso caminhãozinho então, né? Vamos ligar o bichinho aí. E vamos lá pra garagem, né? Lembrando que aqui ele tá zero, tá? Tirei ele da concessionária zero. E agora... Sério, velho? Polícia? O que foi que eu fiz? Cara, o que foi que eu fiz, velho? Como assim? Minha nossa, eu saí de casa, dobrei a esquina e é por isso que eu vi atrás de mim. Bom, direção perigosa? É o quê? Acho que é porque eu não liguei o pisca. Eita, nóis. Bom, tudo bem. Fazer o quê, né? Beleza. Vamos meter a ré ali então, né? Vamos lá. Prontinho. O bichinho tá estacionado. Acho que eu vou deixar ele aqui mesmo. Aqui dá pra ver bastante ângulo. É. Tá? Vamos botar no neutro e desligar. E vamos começar então, né? Vamos olhar então aqui as peças. Bom, refrigerador do motor. Ai, não lembrava que era 10 mil só o refrigerador do motor. Refrigerador do motor. Olha só. Ah, radiador, né? Pra refrigerar o motor. Refrigerador do motor. Acabei de inventar uma peça nova. É. 10 pau. Tá bom, compre instável. Pacada no coração. Liguei em são. Vamos alongar ela. Ainda bem que essa é barata. Nossa senhora, as coisas estão caras nesse jogo. Motor 50 mil. Meu coração chegou a parar. Comprado. Turbo Stage 1. Comprado. Transmissão. Não vou mexer, eu gosto de transmissão de 6 marchas. A relação eu vou aumentar pra 4.11. Isso eu vou fazer. Tá. O LS nós já tínhamos instalado, né? Nós botamos de corrida. Já tá nos dois. Beleza. Bom. Aqui na parte que ele chama de chassi, tá pronto. Vamos mexer na parte de suspensão. São 3 barras estabilizadoras. Precisa de 2 mil cada uma. Ou 1.120%. Cara. Eu acho que não tem necessidade de eu botar 200. Eu vou botar de 120. Colocado. Colocado. E mais um colocado. Esse caminhãozinho aqui vai ficar top. Porque se não ficar top, eu vou ficar muito puto com essa porcaria aqui. Você não tem noção. Mola e suspensão. Suspensão eu vou colocar. Eu vou colocar de 300. Vou colocar de 300. Coloquei. Ah, tinha que ter um negócio. Quando compra uma suspensão, ele já coloca em todas as outras. Porque putz grila. Fogo tem que fazer tudo isso aqui, né? Esse caminhão tem muita suspensão. Bom, também, né? Ok. Deixa eu ver o negócio lá em cima. Eu botei... Ah, eu botei de 300, velho. Putz. Comprei as erradas. Olha só que vacilo. Vou gastar mais dinheiro ainda. É o que acontece quando a pessoa não estoca o que está fazendo. Gastei dinheiro extra sem precisar. Mancada! Tá. Os amortecedores. Vamos ver o amortecedor. Cinco cada um aqui. Eu vou colocar... Ah, aqui não muda muito, ó. Vou colocar o de 200. Vamos lá. Vamos ver aí. Nossa, isso aí é amortecedor. De 200 eu estou colocando, né? É, eu estou colocando de 200. Tá. Beleza. Vamos lá. Tudo de 200. Ah, mas por que que tu não está instalando já os últimos, os top de linha? Porque às vezes não tem necessidade. Pode ser que o caminhão fique extremamente bom com esse aqui e não fique bom com os outros. Tem esse detalhe. Opa, peraí que tem... Vou dar uma barrinha aqui para baixo. A altura. Como se trata de um caminhão, eu não... Eu não vou mexer na altura. Eu vou deixar a altura que está. Ah, os amortecedores aqui eu já coloquei os de 200, né? A altura não vou mexer. Espaçamento aqui também não. Kit ângulo. Kit ângulo. Cara, esse é um caminhão. Eu acho que não tem necessidade de eu botar um kit ângulo no caminhão. Por que que eu botaria um kit ângulo no caminhão? Eu não sei, mas eu vou colocar só por desculpas. Só por colocar. Beleza. Espaçar as rodas do caminhão. Olha aqui, já está espaçada em 40 milímetros. Eu não vejo por que espaçar. Tá. Aqui já foi. Pneu. Pneu não tem. Roda. Ah, roda eu acho que nós podemos... Sério isso? Não tem roda. Bom, aerodinâmica também não tem. O ETC também não tem. Vamos pintar nosso caminhão. Não consigo mexer aqui na pintura. Pelo visto... Não. E aqui... É, aqui eu consigo mexer. Vamos deixar ele de que cor? Um azul? Não tem nada azul, né? Vou deixar um rosa. Vou deixar um rosa. Não, rosa não. Verde. Bem alaranjado. Mesmo branco. Um azul. Um amarelo. Se eu consigo deixar um amarelo mais clarinho. Ah, um amarelinho mais clarinho, ó. É. É o que dá para fazer, né? Tem muito o que fazer na parte da pintura, porque ele também não me deixa. Deixa um amarelinho mais clarinho. Vamos ver. Reparar. Não tem nada. E tá feito. Bom. O nosso caminhão tá pronto. Vamos tirar ele da garagem aqui. Tá aqui o nosso caminhão. Aparentemente, por fora ele não mudou muito. Mas a parte de motor, ele tem que tá forte. Ele tem que aguentar uma boa quantia de carga. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar ele lá para a cidade. E vou pegar a maior quantidade de carga possível. Né? Para fazer uma entrega e ver como é que ele se sai. Vamos lá. Tô trazendo ele aqui para a cidade, para eu te falar para vocês. E já não tem bastante diferença, tá? Ele tá pegando muito fácil a velocidade final dele, que era 124 km por hora. Muito fácil. Olha ali, ó. Já tô no 120, ó. Muito fácil. Ele tá estourando o velocímetro. Algum de vocês aí pode pensar. Bah, então vale a pena dar mais uma alongada nas marchas. Eu não quero o caminhão para a velocidade final. Eu quero o caminhão para ele ter velocidade de... Ah, e a polícia? Eu quero o caminhão para ter velocidade de entrega. E se ele consegue chegar na velocidade final dele rápido, estourar o velocímetro, pra mim já tá ótimo. Porque eu tenho veículos que são para velocidade mesmo. A caminhoneta, né? O meu carro. O caminhão, ele é para ser rápido para as entregas só. Então ele não precisa ter uma velocidade final extremamente alta. Só precisa ser rápido para chegar na velocidade final dele. E agora nós vamos para os testes ferrados mesmo. Que é onde eu vou tentar carcar o máximo de entregas possíveis. em cima dessa carreta dele aqui. Caçamba, né? Não carreta, desculpa. Vamos estacionar esse brinquedo aqui. E vamos botar carga nesse bicho. Vamos ver. Ó, botei três cargas. Deu mil e quinhentos quilos de peso. Tá? Três paletes de caixa que deu mil e quinhentos quilos. É bem pesado. Poderia colocar mais coisa ainda se eu quisesse. Tá, mas vamos descer aqui. Vamos amarrar. Bom, como eu disse para vocês, ele estava chegando muito rápido na velocidade final dele. Isso é extremamente útil e bom. Ó, meu volante louco. Agora vamos ver se ele vai se comportar desse jeito com essa carga aqui de mil e quinhentos quilos. Vamos lá, vamos pisar e ver como é que ele se comporta, ó. Já estou a 60 quilômetros por hora, já de início. Já está chegando nos 70. Ou seja, ele está andando. Está andando muito rápido. Cheguei a 100, já estou a 100 quilômetros por hora. Isso aqui é uma subida e ele está alavancando. Ele ainda está subindo a velocidade, ó. Tinha que melhorar o freio do bichinho. Vamos lá. Vamos acelerar na rodovia. Está lamburguinho ainda, hein. Vou rebocar essa lamburguinha. Vamos acelerar esse bichinho aqui. E ver agora quanto é que ele vai chegar na rodovia. Tá, estou chegando aqui em outro local de encomendas, né, para pegar a encomenda para fazer então essa entrega para a pessoa. Acho que agora nós vamos poder testar a velocidade final dele, tá? Porque normalmente as entregas que tem aqui, nessa cidade, elas são bem distantes e pegam um trecho bem legal. Vamos ver aqui, ó. Olha, isso aqui tem todo aquele trecho ali que provavelmente eu consigo chegar no final. Vamos pegar. Botei várias caixas. Tem a parte da residência que fica lá em cima também. Cara, então para testar, vamos carregar o bicho. Botei. Tem mais nada? Deixa eu descarregar esse aqui então e botar a outra para ver se cabem mais caixas. Não está cabendo muita caixa. É. Não está cabendo muita caixa, mas vai. Vai ser isso mesmo. Aqui. Tá. É isso. Nosso caminhão está bem carregado. Está a 1.550 quilos, se eu não me engano. Deixa eu ativar aqui. Bota isso, isso. Com uma única coisinha de entrega. Está bom, né? Estamos aí para testar o caminhão mesmo ao limite. Meu volante continua enlouquecido. E vamos lá. Vamos sentar o pé nesse caminhão aqui, para ver como é que ele vai se sair. Aí, ó. Chegando perto da velocidade final dele, de 124 km por hora já, está carregado. O que eu posso falar para vocês? O caminhão realmente é bom. Esse aqui foi uma boa compra para fazer as entregas. E... No início do vídeo eu falei que eu não queria ele para velocidade muito alta. Ai, ai, ai. Quase capotei o caminhão de novo. No início do vídeo eu falei para vocês que eu não queria um caminhão com velocidade muito alta, né? Só que ele carregado, ele está estourando o velocímetro muito rápido. Ele realmente está assim, ó. Andando muito. E o velocímetro dele está explodindo. O caminhão anda muito. Moral da história. Ó. Já estou até botando a cesta. O caminhão está subindo muito rápido de velocidade. Já vai emendar os 120 km por hora. Lembrando. 1.550 kg. Ó. Ai, o ônibus. Ah. Caraca, tia. Essa gente está que está. É, mas era por aqui que eu devia ter ido mesmo? Eu achei que era reto lá. Tudo bem. Não faz mal, não. Ah, é. Podia ter ido reto, ó. Eu pegava pela outra estrada. É, beleza. Então, pessoal. Minha opinião para quem está na dúvida, quem está olhando meus vídeos aí e quer saber se compra ou não compra esse caminhão. Ah, pode comprar. Vai poder carregar um caixote a mais do que no... Do que na caminhoneta e na carreta. Tá? Já vai ter um lucro relativamente maior por causa disso. E as entregas não vão demorar. As entregas vão ser rápidas. Tá? Então, assim. Vale a pena, com certeza. Fora que ele também é bom de curva. Ainda mais com o kit ângulo que eu botei. Então... Cara, tá de boa, tá tranquilo. Vai lá, compra o teu caminhão. Customiza ele. Vai ser 100% top pra ti. Vamos lá na nossa entrega. Beleza, pessoal. Fizemos a nossa entrega aqui. Show de bola. A moral do vídeo era realmente era pra testar se o caminhão era bom ou não. Tá? E... O que eu posso dizer pra vocês? Esse amarelinho aqui... É bom. Comprem. Vocês não vão se arrepender. Tá? Lógico. Precisa tunar ele pra ele ficar melhor. Tá? Mas vocês não vão se arrepender depois que ele estiver pronto. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.